No vídeo de hoje vamos trazer aqui a novidade do Bahia em São Paulo. Além disso, vamos trazer também informações sobre o Fundo Madala e a tal da Liga do Futebol Brasileiro, Liga Bilionária. Para completar, tem o Bahia em busca de lateral para repor a saída de Camilo Cândido e também o Santos oficializando a saída de Soteudo. Isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaí. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaí. E hoje é mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer, claro, aproveitar a promoção na Centauri. Para você usar esse cupom BARADESI, é o cupom exclusivo. Você pode utilizar em vários produtos, deixe que sejam vendidos e entregues pela Centauri. Uma opção legal está aqui, gente. Esse tênis aqui, top. É o tênis para corrida na Centauri. Tem várias opções. Tem esse nessa cor aqui também. Ou pode ser esse também aqui com detalhes em azul. Já está com 37% de desconto no site da Centauri. E com cupom é praticamente metade do preço. Está aqui o valor final para você já saber e aproveitar. Vai de R$ 5,99,99 para R$ 3,41,99. R$ 258,00 desconto. R$ 4,85,50 você adquire. Basta clicar aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo e seguir o passo a passo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. Mas antes de chegar ao assunto, eu tenho pedido especial para vocês. Gente, se você não está inscrito, ajuda a gente. Faça o login no YouTube. Aperte em inscrever-se e também aproveite e ative as notificações rumo ao 50K. Conto com a ajuda de vocês. Nós vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui mais um jogador que foi cogitado, mas o destino não é o Bahia. Está aí, gente. O Santos agora oficializou o acerto. O Santos Futebol Clube, em acordo com o Grêmio, acertou nesta sexta-feira 22 o empréstimo do jogador Soteudo por um ano. Está aí, gente. O próprio Soteudo já tinha, de certo modo, revelado esse tipo de informação. É um jogador que indiscutivelmente tem qualidade, mas pesou a escolha dele, quer disputar Libertadores, pesou a barganha. O Santos quer alguns jogadores do Grêmio. E nesse contexto, para o Santos, foi mais interessante emprestar Soteudo, libera a folha salarial, recebe alguns atletas do Grêmio e vai com o passo fixado, que vão para o Grêmio. O Grêmio pegou um jogador de qualidade e acaba sendo uma oportunidade de mercado. Mais uma que o Bahia deixa escapar. Outra informação agora é sobre a busca do Bahia pelo visto para recompor a saída de Camilo Cândido. Está aqui, gente. A reportagem do UOL. Matias Vinha quer jogar no Flamengo e Roma aguarda oferta oficial. Reportagem de Bruno Andrade, que sai no dia de hoje. Aqui está a informação. Emprestado pela Roma ao saldo solo, Matias Vinha vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, inclusive avisou nos bastidores que deseja reforçar o Flamengo em 2024. Quer que chame a atenção aqui, gente? Alvo também de consulta, é de Bahia e Corinthians. O lateral esquerdo uruguaio aguarda agora o Rubro Negro oficializar a proposta de compra para o clube romano. Já há conversas em andamento. A venda de vinho ao Flamengo depende também de um acerto com o Salsulo, com quem o jogador tem contrato até junho de 2024. Isso porque existe uma opção de compra de 10 milhões de euros, 54 milhões de reais. Os envolvidos no negócio, no entanto, acreditam num acordo amigável muito em breve. A Roma trabalha com a ideia de transferir o Uruguaio em janeiro de 2024, nunca abaixo dos 10 milhões de euros e, na sequência, usar o valor recebido para investir em reforços para o técnico português. Aos 26 anos, Matias Vinha está no futebol italiano desde 2021, quando foi vendido pelo Palmeiras por aproximadamente 13 milhões de euros. Tem contato com a Roma até junho de 2026. Está aí, gente. Mais uma consulta, a gente não aguenta mais, está cansado da consulta. Eu peço até desculpas a vocês, mas a gente tem que repercutir as informações e eu vou explicar. Gente, por mais que se frustre, todo mundo está frustrado, todo mundo está ansioso, a janela só abre em janeiro. Então, assim, por mais que a gente tenha todas essas expectativas, o mais importante é que, com a janela aberta, o Bahia surpreenda a gente positivamente. A gente vai continuar cobrando. Então, mais um detalhe. Quando a gente traz esse tipo de informação é porque ela traz um parâmetro do que o Bahia, eventualmente, está procurando. E, nesse aspecto, por mais que não feche, pelo menos já traz um indicativo de que o Bahia está buscando um nível interessante para repor essa saída de Camilo Cândido, que não foi oficializada. E, pelo visto, o Bahia vai buscar um lateral com um perfil parecido. Uruguaio também. Então, está aí, gente. Ao mesmo tempo que o Bahia não oficializou Camilo Cândido, isso já é um indicativo de que há uma busca para repor essa peça. E, mesmo que não seja vindo, deve fechar com o Flamengo. O Bahia tem que ir em busca um jogador também com nível de Camilo Cândido para cima. E a gente acompanha de perto porque as movimentações de mercado, por mais que, às vezes, não se concretize, e com o Bahia tem sido regra nesse sentido, por outro lado, nos apresenta parâmetros de procura. E a gente espera, e está aqui para cobrar, que o Bahia faça um elenco forte para não passar o sufoco que a gente passou no ano de 2023. Outra informação agora é sobre o investimento bilionário, e está avançando a situação envolvendo a Liga. E está aqui a reportagem do GE, de Rodrigo Capello. Está aqui, gente. Bubadala, a gente sabe, né? O braço direito lá do Grupo City. Reformula a proposta à Libra com criação de agência e garantia de 1,4 bilhão de reais em receita para os clubes. Fundo dos Emirados Árabes apresenta nova oferta para se recolocar no jogo da Liga. GE teve acesso à minuta contratual e mostra os detalhes do plano que está sendo analisado por dirigentes. E aqui traz. Presidentes dos clubes que integram a Liga, Libra, receberam a nova proposta do Bubadala, que pretende investir na Liga Brasileira. Ela foi inteiramente reformulada em relação às versões que haviam sido apresentadas. O plano consiste em fundar uma agência para comandar a venda dos direitos de transmissão do brasileiro, aqueles que competem aos membros da Libra. Esta empresa nasceria com sua propriedade dividida em 50% para os clubes e 50% para o fundo. E aqui prossegue a reportagem. A agência teria exclusividade para comercializar os direitos referentes há 25 anos, entre 2025 e 2049. Lembrem que antes eram 50 anos. Em contrapartida, o Bubadala garante que a receita orina dessas transmissões será de pelo menos 1,4 bilhão por ano, caso a Libra tenha nove clubes na primeira divisão nacional. A garantia mínima varia de acordo com a quantidade de times na Série A. Se a Libra tiver 10 integrantes, a receita garantida pelo Bubadala passa para 1,5 bilhão. Interessante, gente, aqui. Clube da Libra na Série A, 1,5 bilhão. Tá aí, se forem 10 clubes, o Bahia é um deles, que assim seja, e por aí vai até 2 bilhões, se forem 18 clubes. A garantia mínima serve como proteção aos clubes. Suponha que a agência comercialize o direito de transmissão e só consiga 1,3 bilhão. Como hoje a Libra tem nove membros na Série A, o Bubadala seria obrigado a aportar 100 milhões para completar, pois a agência teria de garantia 1,4 bilhão. Ainda nessa proposta, o Bubadala propõe ficar com 5% do direito de transmissão a partir do segundo ciclo de negociação. Os clubes receberiam valor integral nos primeiros três anos. A partir do quarto ano, a participação do fundo passa a ser subtraída desse montante. Aqui traz questões envolvendo a venda da agência. E aqui traz um detalhe que é interessante, gente. Dirigente tem a opção de vender até 45% adicionais, o que faria com que a agência fosse 95% do Bubadala e 5% dos clubes. No total, o fundo está disposto a pagar 552 milhões para comprar esse percentual. Cada clube já tem um valor pré-determinado. Caso o clube queira vender qualquer percentual, o fundo passaria a ter maioria sobre as ações da empresa, que ele daria autonomia para tomar decisões em relação aos direitos comerciais. Aqui é a divisão, gente. Meio estranha, mas enfim, né? O Bahia está aqui nessa posição. O Flamengo com 94 milhões que receberia, 40,75. E o Bahia aqui, 29 milhões que receberia. A frente do Vitória, 25 milhões. Red Bull Bragantino. E por aí vai. Mudança de rota. Aqui fala sobre a proposta anterior, que era de 4,75 bilhões. E agora com a redução de tempo seria este valor. Claro, gente. A gente traz isso aqui porque é importante. Primeiro que é o fundo Bubadala. Então, querendo ou não, o Bahia indiretamente teria um poder forte na liga. Porque o fundo Bubadala, como se fala, é carne e unha com o Grupo City. Isso a gente tem que ter consciência. E, enfim, né? Isso aí repercutiria de uma forma ou de outra. É até questão de tempo. E segundo que é valor. E são valores pesados. Valores aí milionários. 1,4 bilhão para investir. E tudo que seja valor que não seja vendida até a gente sabe. Repercute obrigatoriamente na Folha Salarial do Bahia. A Folha Salarial do Bahia, é bom até a gente relembrar isso aí. Vocês sabem que é no mínimo 120 milhões por ano. Isso inclui comissão técnica, toda a parte de futebol. Então, daria 10 milhões por mês. Ou 60% das receitas do ano anterior, excluída a transferência de jogadores. Ou seja, se uma receita dessa entra e o Bahia bate, por exemplo, 300 milhões de receita no ano. Isso significa que a Folha Salarial garantida por mês passaria a ser 300 milhões. 60% e 180. O que daria ali cerca de 15 milhões por mês de Folha Salarial do Bahia. Então, tudo que for receita, a gente tem que ficar atento, porque o contrato da SAF favorece o Bahia. A gente tem que torcer para que isso aconteça. Quanto maior a receita, maior a Folha Salarial. Maior a capacidade garantida para o Bahia trazer jogadores com maior capacidade. Inclusive, com maior Folha Salarial. Outra informação agora para falar em negócios. Está aqui, gente. Novidade do Bahia lá em São Paulo. O GE trouxe. É o Globo, na verdade. É o Panorama Esportismo. Trouxe a reportagem. Bahia abre escritório de marketing e comercial em São Paulo. O clube quer ficar mais próximo das empresas e do sistema financeiro. Está aqui, gente. Inclusive, escritório. Interessante. Paixão que vibra. O Bahia. Toda a questão aqui. Mesas. Está ajustando o escritório. E aqui diz a reportagem. O Bahia abrirá nos próximos dias um escritório da cidade de São Paulo. O foco será as áreas de marketing e comercial. O clube contará com a equipe própria no local. E o objetivo é fechar negócios e gerar receitas. O escritório terá espaço para reuniões com parceiros. E servirá como base para a diretoria do Bahia quando estiverem na cidade. A escolha por São Paulo é para estar mais perto das grandes empresas que têm sede na cidade. E do sistema financeiro do Brasil como um todo. O escritório ficará no bairro de Perdizes, na zona oeste da cidade. Está aí, gente. Interessante. É bom que a gente fale sobre isso. Porque amplia esse leque de opções do Bahia para ampliar receitas. Ampliar, de repente, até a relação com a torcida. É o que pode ser trabalhado. Tem muito baiano. Muito torcedor e torcedora do Bahia em São Paulo. Então, acaba sendo uma novidade bem interessante. O Bahia já está feita. Vai ter um escritório oficial lá em São Paulo. E que isso traga para a gente boas receitas. E que isso, claro, se reverta na contratação e no reforço do elenco. É muito importante. A gente pensa assim, às vezes. Ah, o grupo 6 tem muito dinheiro e a gente não precisa de dinheiro. Gente, isso é um engano. Os aportes são iniciais. Mas o objetivo é que o Bahia se torne autossustentável. Ninguém vai ficar aportando dinheiro a vida inteira. Por mais que tenha garantia mínima. Então, o Bahia se torna autossustentável trazendo receitas. E, à medida que se torne autossustentável, isso vai garantir um projeto estável para a gente. Então, é por isso que estão buscando receitas. Porque há o aporte inicial. Mas, depois, o objetivo é equilibrar a receita e despesa para o Bahia se tornar autossuficiente. Que assim seja. E que seja o quanto antes. Vai ser importante para o Bahia se estabilizar no projeto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o geral. E clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. E aproveite a oferta na Centauri. Tamo juntos. Adação de colores. E até a próxima.